Olá, sou o professor Marco Pereira do site de estudo afq.pt Esta semana recebi este desafio É uma equação química difícil de acertar E confesso que eu até pensei que estava alguma coisa errada na equação química Estava mal escrita, pois até está aqui a imagem que eu recebi Tenho aqui em cima outro vídeo onde explico como acertar equações químicas mais simples Se quiserem ver também Esta aqui vamos ver porque é assim mais difícil Vamos começar aqui com o hidrogênio O hidrogênio tem 1 e aqui 2 Então H tem 3 E deste lado os H já estão certos Tem aqui 3H Vamos ver aqui, por exemplo, o K, o potássio Ele tem 1 e deste lado, no lado dos produtos, tem 2 capas Para acertar os capas, só teria que colocar aqui um 2 E aqui vai alterar os manganês Aqui tinha que colocar um 2 Então fiquei com mais este manganês Aqui altero já os SO4 E bem, só para vermos A dificuldade disto é que eu tenho oxigénios em todos, quer reagentes, quer produtos Isto é mesmo, seria uma grande dificuldade para acertar O que é que eu pensei então? Vamos ver o que são os íons aqui que estão a se repetir Também é uma estratégia Só acertar em termos de íons e não acertar com, por exemplo, o S O enxufre separado e eu seguir o oxigênio Posso acertar com este ião Que ele vai se repetir SO4, SO4 Assim já reduz um pouco de elementos que eu tenho que acertar Mas, então, fui verificando que Eu tenho aqui o Mn 2+, Tenho a seguir o SO4 2-, Aqui tenho o K+, e o SO4 2-, E aqui tenho o H+, e o NO3- Vou apagar os cálculos que tinha feito aqui há pouco Neste lado dos reagentes tenho aqui o H+, NO2-, Temos o K+, MnO4-, O H+, e o SO4 2- Bem, eu podia acertar em termos de íons Mas só que aqui acontece uma coisa que Já vou falar o que aqui é Como é que é o nome que se dá Isto é NO2-, E ele vai se transformar em NO3- Enquanto que tenho o MnO4 Vai se transformar em Mn Tudo o resto são Podemos chamar de íons espectadores Então, estes eu posso acertar no final São íons espectadores Bem, então, eu verifico que Há uma transformação aqui dos íons Então, trata-se também de uma reação de oxidação-redução Esta aqui vai se transformar nisto Nós podemos ver que o NO2 vai se transformar em NO3 Ele vai receber mais oxigénios Podemos assim, de uma forma mais geral Falar que isto é uma oxidação E aqui, ele vai perder oxigénios Será uma redução Então, eu vou ter que acertar esta equação química Como se fosse uma reação de oxidação-redução E no final, acertar os íons espectadores Foi esta a estratégia que eu usei Vamos ver se vai bater certo Vamos lá relembrar Eu tenho aqui o MnO4 Que vai se transformar em Mn2+, Então, tenho o MnO4- E vai se transformar em Mn2+. E também tenho aqui o NO2- Que se transforma em NO3- Numa oxidação-redução E tenho que acertar a transferência dos eletrões Que é isso que acontece numa oxidação-redução E tenho que ver qual é o número de oxidação do Mn Eu sei que o oxigênio é menos 2 4 oxigénios será menos 8 E no final, tenho que dar menos 1 Que é a carga total Então, significa que aqui O número de oxidação do Mn será mais 7 E ele vai se transformar em um íon Com um átomo só É o íon Com o número de oxidação mais 2 Em termos de eletrões, o que aconteceu foi Ele recebeu 5 eletrões E ficou aqui 5 eletrões tem carga negativa Com mais 7, ficou mais 2 É o que aconteceu aqui Vamos aqui embaixo ver também os números de oxidação Oxigênio menos 2 2 oxigénios será menos 4 No total, este íon tem que dar menos 1 Então, tem de ser mais 3 Para que, somando com menos 4 Continua, ainda é negativo e fique menos 1 Então, vai passar de mais 3 Para, vamos ver aqui, menos 2 Tenho Vai dar menos 6 No total, vai dar menos 1 Ele vai passar para mais 5 E aqui será mais 5 Então, isto é só para nós vermos o que é que acontece Com os átomos Em termos de eletrões Eu vou pôr os eletrões no lado que é mais positivo Então, vai ficar 2 negativos Confirmamos Mais 5 com 2 cargas negativas Vai ficar mais 3 Que é o que estava aqui Então, temos aqui uma redução Ele recebe 5 eletrões E ele vai, aqui uma oxidação Em que ele vai perder 2 eletrões Eu podia acertar, continuar a acertar esta equação Para meio ácido Ou meio básico Mas, vamos, podemos acertar Meio ácido E como eu não tenho aqui cargas a mais Eu também acertei em meio ácido Posso deixar o exemplo Como é que será Eu tenho que colocar aqui 4 Moléculas de água Porque tem 4 oxigénios Será 4H2O Está de líquido E eu tenho que colocar agora 8 hidrogênios H+, no lado dos reagentes No lado contrário E assim a equação ficaria acertada Em termos de cargas E de massas Ou seja, vamos, podemos ver Tem 8 hidrogênios Aqui também tem 8 hidrogênios 4 oxigénios 4 oxigénios Mantenho o número de manganês Em termos de cargas Tenho 8 cargas positivas Por aqui embaixo 8 positivas 5 cargas negativas E esta molécula Estes são só números de oxidação Ela tem uma carga negativa Será Uma carga negativa E fica no total 8 mais 6 negativas Fica mais 2 Já está acertada esta equação Ou também posso dizer Que é uma semi-equação De redução Temos aqui a passagem Do mais 7 para mais 2 É a redução do número de oxidação Mas eu fiz isto Vi que não adiantava muito Porque vai acrescentar muito mais A moléculas e mais íons O que é que é importante disto Vou apagar Portanto ver É quantos É que são os múltiplos E sempre que eu tenho Então Aqui a equação Para acertar Em termos de íons Ou para fazermos a equação global Eu vou ter que ter Para acertar o número de eletrões Vou ter que ter aqui Multiplicar por 2 E aqui embaixo Multiplicar por 5 Ou seja No final Vou ter 10 eletrões Mais 2MnO4 Minus A dar 2MnO2 Mais E aqui embaixo 5NO2 Minus Dar 5NO3 Minus Mais 10 eletrões Aqui esta multiplicação É só apenas um truque Para saber Quantas vezes Este ião Por manganato Vai ser Maior do que O NO2 Então eles vão ter que ter Sempre um múltiplo De aqui Aqui terá que ser 2 E o N E o HNO2 Será 5 Tenho que ter sempre esta atenção Aqui terá de ser 5 E aqui terá de ser 2 Para que fique também A equação certa Em relação Às transferências dos eletrões Isto vai nos ajudar bastante Vou passar já A seguir aos cálculos E penso que Vai estar quase tudo certo Já vamos ver 5 2 5 2 Como se trata De uma reação De oxidação A redução Será sempre 5 Do nitrogênio Para 2 De manganês Penso que assim Vai ficar muito mais fácil De acertar Vamos lá ver agora Posso acertar Os capas Vou por aqui Nidrogênios O nitrogênio Os oxigênios O capa E o MN E ainda O SO4 Que como o ião Se mantém Vou deixar assim Que pode ajudar A ser mais rápido Aqui então Para na mesma ordem Para ser fácil Confirmar Vamos ver Hidrogênios Tenho 5 Com Mais 2 Dá 7 Por aqui 5 mais 2 Nitrogênios Tenho 5 Oxigênios Tenho 5 Aqui Como Já não vou contar Com este SO4 Porque vai estar aqui embaixo Porque vai estar aqui embaixo O SO4 Conte com 1 Oxigênio Tenho 10 5 Com 2 10 E este 8 Então 10 Mais 8 Potácio Tenho 2 MN 2 Hidrogênios Tenho 5 Aqui Com mais 2 Então tenho 5 Mais 2 Já está Correto Nitrogênio Tenho 5 Oxigênio Também não vou contar O SO4 Tenho 15 5 vezes 3 15 Mais Aqui também tenho O SO4 15 Mais 1 E pronto Tenho aqui 16 Tenho que acertar isto O K Tenho 2 MN São 2 E o SO4 Eu tenho Ao todo Tenho 2 2 iões SO4 E com este Dá 3 Então Por aqui 2 Mais 1 Os que eu tenho De acertar Serão Os oxigênios E O SO4 Vamos lá aqui Preciso de mais SO4 Deste lado Vou colocar Preciso de 3 Vou colocar aqui Um 3 Tenho Passo a ter agora 6 Hidrogênios Aqui tenho 5 Aqui passo a ter 6 Isto mantém Aqui passo a ter 3 Aqui já está certo E Eu preciso de acertar Os hidrogênios Tenho 11 11 Eu preciso de Tenho aqui 11 5 Mais 6 11 E 7 Falta 4 Para ficar 4 Já estou a contar Com 2 Para ficar 4 Tenho que acertar Aqui com 3 Vamos ver novamente Tenho 5 E aqui agora Passo a ter 6 Fica certo E aumentei os oxigênios O oxigênios O oxigênios Tinha 15 Aqui 15 E agora Ponho Mais 3 E fico com 18 Aqui fico com 18 Aqui fico com 11 11 5 5 18 2 2 2 2 3 E a equação química Está acertada Finalmente Bem, espero que tenham percebido Que tenha sido útil Podem ver então Outros acertos De equações mais simples Isto é mesmo Complicado Isto Digam-me o que acharam No vídeo Se ficou alguma dúvida Coloquem nos comentários Entretanto Fiquem com mais alguns vídeos Para assistirem E Estamos juntos Até já